É, eu sou a mãe do aluno que foi colado o papel no braço dele com o recado. Então, o que aconteceu foi que ela me pediu uma pasta, que é aquela pasta preta com plástico dentro. Ela já tinha me pedido, ela tinha me chamado uma vez dentro da sala de aula e me pedido essa pasta, e eu tinha falado pra ela que eu não poderia comprar porque nós não tínhamos condições de comprar a pasta. E ainda até falei pra ela que quem comprou o material dos meus filhos foi a minha sogra, porque nós não tínhamos condições de comprar. E mesmo assim, ela em vez de me chamar pra falar novamente Mãe, você poderia trazer a pasta? Não. Eu fui ontem buscar meu filho na escola, quando eu chego lá, ele com papel no braço. Ela falou pra mim que ele tinha arranhado o braço. Aí eu achei, nem dei bola, achei que ele tinha arranhado o braço e fui olhar depois achando que tava escrito que tava arranhado o braço. Quando eu cheguei na escola do meu outro filho, que é do primeiro ano aqui perto da minha casa, que eu cheguei ali, que eu fui ler, quando todo mundo já tava vendo, tava escrito, todo mundo vendo, aí eu fui ler, tava escrito, ela pedindo, lembrando, preciso da pasta com plástico, professora. Só que, por que eu achei ruim? Porque ela poderia ter falado comigo na sala, ou me ligado, porque tem meu número, ou mandado uma mensagem, ou falado comigo na escola, ou colocado o papel dentro da bolsa. E tinha até o grupo da escola, que ela poderia ter me mandado, não por lá, né, porque também seria estar me expondo, ou expondo meu filho. Mas ela preferiu mandar grudado no braço dele. Aí, por isso que eu achei ruim, e eu que tirei as fotos, sim. Porque eu não vou deixar ninguém humilhar o meu filho dessa forma. E outra, ela fez isso na frente de todas as outras crianças. Quantas crianças não levou a pasta? Por que ela fez isso só com o meu filho? Ela falou que não humilhou, mas pra mim ela humilhou, sim.